Marcos capítulo 6, versículo 7, diga-se comigo, Jesus chamou os doze Chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois E começou a enviá-los dois a dois Só isso pra hoje, basta Deus não é solitário Deus é solidário Tanto é verdade que Deus é uno e trino Pai, Filho e Espírito Santo Quando a segunda pessoa então se encarnou no seio da humanidade A segunda pessoa também precisou de pessoas solidárias De uma família que o acolhesse De uma mãe que o gerasse De um pai que o adotasse E desse pra ele a continuidade genealógica de Davi Ao mesmo tempo nós percebemos que esse Jesus A segunda pessoa da Santíssima Trindade Também precisou de doze homens Formando a sua equipe Para que depois continuasse o seu projeto Da instauração, da propagação do reino E ainda a Bíblia fala dos 72 discípulos Vejam vocês que é interessante minha gente Porque Deus na sua essência Na sua substância É extremamente solidário E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo vive em comunhão Em inter-relação Um Jesus que foi capaz de no poço em Sicar Junto a Samaritana Pedir um pouco d'água para matar a sua sede E esse mesmo Jesus Vai enviar os apóstolos De dois em dois E aqui está a grande lição Para cada um de nós Evite andar sozinho Evite querer fazer tudo sozinho Não seja orgulhoso A ponto de não pedir ajuda a alguém Nem Deus Nem Deus Que é onipotente Onisciente Onipresente Deixou de pedir Olha bem Ele é Deus De pedir a ajuda e a colaboração De seres humanos Pecadores Frágeis Como nós Como que nós podemos definir a eclésia A igreja A comunidade O cristianismo Se não Colaboradores De Jesus Ajudantes De Jesus Vejam que É preciso que nós possamos Não só pedir ajuda Mas também deixar-se Em muitos momentos Que alguém nos ajude Às vezes Às vezes o nosso orgulho A nossa arrogância A nossa altivez Ela impede Que nós Permitamos Que as pessoas Colaborem conosco Porque nós achamos Que sabemos tudo Que nós podemos tudo Que somos os Os senhores Da verdade E da sabedoria E nós não somos Ao mesmo tempo Enviar de dois a dois Em pares Significa também Para mim e para você Que é importante Que nós nos demos as mãos Uns aos outros Para nos levantarmos Mãos para ajudar Mãos para levantar Mãos para compartilhar O peso da cruz do irmão Da cruz do outro Aqui está o princípio Da fraternidade Enviar de dois a dois Significa também Se corrigir Quando precisar Como é bom Ter na vida da gente Alguém que possa Nos chamar No canto Nos chamar do lado E falar Escuta O que você está fazendo Não está certo O que você está fazendo Está errado Você está caminhando Para o inferno Precisa mudar de vida Precisa se converter Essas duplas Que Jesus está enviando Em missão É para que pudesse Ter um outro alguém Para compartilhar Todos os momentos Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Ter com quem A gente contar E isso é maravilhoso Isso é cristianismo Isso é comunio É comunidade É comunhão É relação inter Subjetiva Esse Jesus Que envia em pares É para dizer Caminha em sincronia E caminhar em sincronia Significa Vamos caminhar juntos Nem muito à frente Nem lá atrás Mas do lado Um do outro A sincronia Que gera harmonia Não ter pressa Deixar o outro Para trás Não Vamos lado a lado Vamos juntos E esse é o princípio Para a família Para o relacionamento Dentro de nossas casas Sem ser imediatistas Muita pressa Ao mesmo tempo Enviar de dois a dois Significa Ser humilde Arrogante Caminha sozinho Humilde Caminha sempre Com alguém Do lado Não dá para ser cristão Não dá para ser servo De Cristo Não dá para viver Em comunidade Se nós vivemos A altivez A arrogância Se somos o tempo todo Estamos com o queixo erguido Se achamos senhores da verdade Não É o princípio Da humildade Interessante porque A palavra A expressão Humildade Do latim É humilitas Humus O humilde Sabe olhar para o outro E saber que aquele outro É feito da mesma matéria Saber que o outro Tem a mesma origem Eu não estou falando de origem De útero De DNA Não Não estou falando de Consanguinidade aqui não Você pode ter uma mãe diferente Pode ter uma família diferente Uma cultura diferente Mas quando falamos em cristianismo Nós colocamos todos aqui No contexto de igualdade Porque nossa origem única Está em Deus Nós somos a imagem e semelhança Não é da nossa mãe Não somos imagem e semelhança do Papa Nós somos imagem e semelhança de Deus É em Deus que está a origem É em Deus que está a origem das origens E isso é um processo teológico Muito profundo E aí olhamos aqui Minha gente Percebemos Um dos provérbios do Antigo Testamento Vai dizer É melhor Muito melhor Muito melhor Sermos dois Do que um Por mais que os sacerdotes não se casem Por mais que os celibatários não tenham uma família constituída Que o padre não tenha filhos biológicos E que a freira não tenha filhos Nós também não podemos viver Sem ter alguém do nosso lado E essa completude na caminhada Se dá com outro sacerdote Se dá com um amigo Se dá com alguém que de fato nos ajude nesse processo De caminharmos juntos Porque sozinhos nós não fazemos absolutamente nada A igreja não é o padre A igreja é a comunhão de todos com o sacerdote Esse é o princípio do dois em dois Em pares Tem um pensador norte-americano Que tem uma expressão que eu acho muito interessante Dizia esse pensador Ninguém Absolutamente ninguém É uma ilha completa Perfeita Em si mesmo Nós somos parte De um continente Ou seja Nós somos parte De um todo Que a gente possa ter a humildade De pedirmos ajuda Mas também de ajudarmos quem precisa Isso é cristianismo Uma das cenas que eu acho mais interessantes Para não dizer lindas sobre Jesus Não era quando ele ressuscitou Lázaro do sepulcro Não Não Um dos episódios As narrativas mais bonitas Dos evangelhos sobre Jesus É quando aquele homem Senta A beira de um poço E pede Um pouquinho de água Para matar a sede dele E no fim da história É ele que mata a sede Da mulher que deu água Para ele Porque a sede que ela tinha Era a sede da água viva Do Espírito Santo Você nunca perde em dar Perde quem não doa E perde muito mais Quem não recebe A ele Uma salva de palmas É ele que não recebeu É ele que não recebeu É ele que não recebeu